Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, é com muita felicidade que eu venho aqui comunicar o nome do ganhador da camisa oficial do mês de junho, meus amigos palmeirense. Acabou agora o sorteio ao vivo lá no Instagram do Verdão Campeão 99 e eu venho aqui comunicar. Parabéns para você, meu amigo palmeirense. E o nome do ganhador é o amigo Genildo José. Genildo José, você é o cara que ganhou a camisa oficial no mês de junho, meu amigo palmeirense. Então você entre urgentemente em contato com o WhatsApp do canal Verdão Campeão para você poder enviar seus dados. E se você enviar ainda hoje, eu já faço a compra ainda hoje, meus amigos palmeirense. E também já coloque lá o tamanho da camisa e a cor, a verde ou a branca, meu amigo palmeirense. E muito obrigado para toda a galera que apoiou o canal Verdão Campeão 99. E amanhã se inicia um novo mês e você continue apoiando o canal Verdão Campeão. Porque vamos sortear essa camisa todo mês, meus amigos palmeirense. É o único canal que sorteia uma camisa oficial todo mês lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Porque aqui no YouTube não pode, e eu só vim aqui agora só comunicar o nome do ganhador. Então, meus amigos palmeirense, deixe o seu like. Feliz demais por você, meu amigo Genildo José. Parabéns aí por ganhar essa linda camisa. E entra em contato no WhatsApp do canal. E vamos palmeiras, porque sábado tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro dentro da nossa casa. Palmeiras e Atlético Paranaense. E vamos ganhar essa partida. Na Libertadores da América, Palmeiras foi muito bem fora de casa, ganhando de 3 a 0 do Seu Portenho. E na próxima quarta-feira, o Palmeiras vai fazer aquele jogo ali só para garantir a vaga para as quartas de finais da Libertadores da América, se Deus quiser. Então, tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!